Um jovem morreu baleado durante uma discussão em uma lanchonete na Zona Leste de São Paulo. O autor dos disparos é um policial militar. Ele foi preso em flagrante e autuado por homicídio doloso, aquele quando se tem a intenção sim de matar. Foi aqui na entrada deste prédio, na Avenida São Miguel, Zona Leste de São Paulo, onde a vítima caiu. Atingido por um tiro nas costas, Felipe Augusto Brandão, de 24 anos, foi socorrido, mas morreu no hospital. Pelo que a polícia apurou inicialmente, houve uma briga. Ali dentro daquela loja de uma rede de fast food. Durante a madrugada, Felipe teria chegado com um grupo de amigos. O soldado da polícia militar já estava ali dentro. A confusão começou, houve tumulto e o policial disparou três vezes. Um dos tiros atingiu Felipe. Mesmo ferido, ele tentou correr, fez este caminho. Só que o ferimento era grave e ele não foi muito longe. O policial militar que fez os disparos é o soldado Eduardo Ribeiro Reis, de 23 anos. Ele estava afastado das atividades há sete meses, por causa de um acidente de trabalho. Segundo ele, houve uma discussão entre ele e alguns civis. Ele foi ameaçado. Diz que foi ameaçado? Ele disse que foi ameaçado, né? E nessa ameaça, ele então pegou a arma e efetuou um disparo, né? Esse disparo veio atingir mortalmente a vítima. Este jovem estava com Felipe quando a confusão começou. Diz que o policial e mais dois amigos estariam incomodando os clientes. Ele tentou intervir e foi ferido no rosto. Ele estava no lugar, já estava comandando uns três, quatro casais já. Ele estava fazendo agazarra, falando alto, cantando. Já estava comandando umas pessoas já. Pediam por favor para eles pararem. E nisso um deles se alteraram e veio para cima de nós. E nisso só veio um que se levantou, veio para cima de mim e os outros dois foi para cima do Felipe. O crime aconteceu a menos de 50 metros de uma delegacia e de um batalhão da polícia militar. Amigos e familiares da vítima estavam inconformados. O menino exemplar não tem o que dizer. Eu não sei, o nosso país está perdido. Não existe lei para a gente que é pobre. Este advogado diz que o policial agiu em legítima defesa, mesmo com a confirmação de que a vítima estava desarmada. A vítima o ameaçou de morte e na hora que saiu fez menção de sacar uma arma, ele acreditando que o indivíduo estava armado. Infelizmente efetou o disparo. A vítima estava desarmada. Sim, por isso, legítima defesa pultativa. Que se, de fato, aquela situação fosse real, a conduta dele tornaria legítima a reação.